Vai, brother. Vai, brother, brother. Conta mais do seu janeiro. Que dia é hoje? É 22, mano. Aniversário do mito. Não... É outro mito. É outro do todos têm goleiro? Só nós temos o Chico. Sim. Por isso você toca a camisa do Tricolas. É, porque é um momento meio que especial pra mim, né? O Rogério Senna marcou muito pelo meu time. Então eu tenho que... É até difícil falar assim sobre o Rogério, cara. Faltam palavras. Faltam palavras. Você tava no gol 100, né? Na Arena Barulha. Tava na Arena Barulha. Eu até me emociono. Foi no Fred mais 10 que ele falou. Foi. O gol 100 no Pacaembu. É. Começou no Fred mais 10. Vamos bater palma... Sem ninguém bater palma um em cima do outro. Como assim? Tipo assim, ó. Fred mais 10 hoje especialíssimo. Porque vamos falar de Rogério Senna, biii... Nunca dei no Maestro Billy. Som na cracha. Como é a imitação do Luciano Huck aí, velho? Som na caixa... É melhor a minha do Bolsonaro? A dele é do Luciano Huck. Faz de inovação do Bolsonaro. Ah... A melhor de todos é o Muricy. É diferente. Frase nova do repertório. É diferente? Não tinha. Hoje é aniversário de quem? Do diferente, do mito, velho. Diferente. Mas qual que é o nome dele? É Rogério. É isso, mano. Aqui em 2020 estamos fazendo Fred mais as especiais, pegando jogadores fodas da história do futebol. E vamos falar hoje, serei polêmico, porque eu já falei que 2020 é o ano de eu sair da casinha. Do maior goleiro da história do futebol. Quem discordar é clubista. Já discordei. Já discordei também. Quem é o melhor goleiro da história? Do futebol? Do futebol. Num todo. Num todo. Porra, eu consigo citar alguns, hein? Um primeiraço. Um... Eu vou Gilmar, então. Romário? Gilmar? Que Romário. Vamos ouvir Romário grandão, viado. Danilo? Danilo? Sei. Te. Zi. Mu. Te. Zi. Mu. Não tinha um jeitinho mais óbvio de começar o programa, não? Ah, eu confesso que eu achei legal começar com essa. Olha lá, o Bolivieso já mostrou o dedo ali. Bolivieso, você é como um grandíssimo gambazinho. Você lembra com tristeza deste dia? Com raiva. Com raiva? Foi a única vez que eu senti raiva do Rogério. E depois só alegria. Depois é nóis, né? Rogério é parça. A última vez que eu chorei de emoção foi esse gol aí. Foi a última vez. Ah, a última vez na sua vida, hein, Danielão. De emoção de futebol. Ah, o cara ficou insensível. A vida movimentada, velho. Que isso, velho. Você tava lá, Rogério? Não. Tava em casa. Desde 2006 a 2015, eu fui em todos os jogos no Morumbi do Rogério. Trabalhar. Trabalhar! Sério que você era assessor de empresa do Rogério, mano? O cara ia falar que era um torcedor. Eu trabalho lá no Morumbi, lá. E eu posso dizer que ele é o melhor goleiro da história do futebol mesmo. É isso, Danielão. Sério mesmo. Pô, clubismo. É nóis. Vai, vamos ver o gol. Não, sério, mano. Esse gol... É que eu já falei tanto desse gol que não faz mais esse. Que eu vou ter que falar de novo até porque é meio que meu job, né? É. Tá lá do job description. Falar do gol do Rogério pra sempre. Durante toda a sua vida. Que eu falo que, mano, eu sou palmeirense pra caralho, mano. E eu também chorei nesse momento aí. Eu era envolvido com uma garota nessa época. A gente tentou engatar um romance ali. Não precisa passar o lance não, fofoqueirão. Pode continuar fazendo o seu job description aí. E aí eu tava envolvido com essa garota e ela era, mano, torcedora pra caralho. Assim, dragões, a real, os caralho. É, mano. Ela mesmo. E aí ela tava nesse... A mensagem final é muito boa. Obrigado, capitão. Capitão levanta a frente, né? É isso, é isso. E, mano, eu fiquei feliz porque ela tava atrás do gol nesse momento e eu chorei. Fiquei muito feliz também por ter visto esse gol em vida. Na nova posição temos o Papá e Noel. Ah, agora eu percebi o que tá acontecendo aqui. Entendeu? Em todas as letras tem um número 1 e um número 0. Do nosso querido... Rogério. Vai. Caralho, viado. É o França, né, mano? É o França. No primeiro frame, assim, eu achei que era o Pastor Oliveira. Não tem um quezinho? Assim, mano, tem um estatuto no São Paulo, não sei se existe mais. Que não podia mudar o uniforme nem o 1 nem o 2, tá ligado? E eu sempre achava que dava pra fazer várias combinações com as cores do tricolor. Todas menos essa, mano. Ô camisa feia do cão, viado. Puta que pariu, mano. Eu gosto que o São Paulo nessa época não era o Pistola, né? O mascote. Ele ainda era feliz e contente. Não, tem os dois ainda, né? Hoje em dia tem os dois. Tem o tradicional, o Santo Paulo e o Santo Paulo Pistola. Mas chama Santo Paulo Pistola? Na verdade, ele não foi batizado, né? Nunca foi batizado. Mas ficou, entendeu? É santo, né? Mas ele é santo, né? Canonizado foi, pelo menos. Foi canonizado. Cara, o que que é isso aqui, Birinha? Tipo uma campanha de Natal pra doar a Gasalho? Não, era só o Natal e eles estão posando pra uma revista. Que agora me foge ou não? Você não falou placar? Placar, isso. Boa. Esqueceu a placar só. Cara, não é verdade, mano. Os moleque aí que é diferente, meu. Tem de 27 pra baixo. Como é que não faz ideia o que é revista placar, né? Eu sou um moleque que tem 27 pra baixo. Tem quanto pra baixo? 25, mano. E você sabe o que é placar? Sei, pô. Eu também, hein? Mas agora eu não sei mais se tem ainda. Tem, lógico que tem revista placar. Mas só que a cultura é totalmente diferente, mano. A gente via a nota do jogador no jornal depois do jogo. Tava lá. Regular. 6 mil. Eu lembro que eu comprava sempre em janeiro o lance pra ver o vai e vem da bola. Era bom mesmo. O vai e vem era muito bom. Até agora é legal no Globo Esporte. Falta assinar. Ah, sim. Isso é verdade. Isso é legal mesmo. Mu! Vai! Vai! Rogério. Mano, como é que o cara... Pô, é da hora que ele virou ídolozão, né? O que que tá escrito aí, mano? Gratidão Senne. Gratidão Senne. Pera, isso ele já tava no São Paulo? Não. Ele tava no Fortaleza, né? No Fortaleza era o jogo contra São Paulo no Castelão. Mano, isso é muito louco. Tipo, pra você virar ídolo, olha quantos jogadores já passavam no seu time. Imagina aí você que eles estavam nos assistindo. E, mano, pouquíssimos são ídolos. E aí o cara conseguiu ser ídolo em dois tricoloreres. Ele tem só o título da Série B pelo Fortaleza, né? E Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Então, mano, tá certíssimo. Puta ídolo, foda mesmo pra caralho. Florida Cup. Florida? Florida Cup, São Paulo. Realmente é um título importante. Você, Bira, aceitaria o Rogério Senne como treinador do Peixão? Cara, ano passado rolou, né? Essa especulação, uma época antes de fechar com o Sampaoli. Eu gosto do Rogério. Eu acho que realmente tem um problema de identificação. Acho que com qualquer clube do estado de São Paulo, eu acho que é difícil ele treinar um dia. Não acho. Você, Paulinho, você gostaria do Rogério no Palmeiras? Eu acho que não. Óbvio que não. Desculpa. Eu acho que ele é da hora. Eu acho que ele é da hora. Zero no Corinthians? Tipo, volta Carilho ou vem Rogério? Não, mas você tá pensando muito pro lado Rogério aí, não tem como. Aí você preferiria? Porra, aí Rogério é nóis, é mito. Vamos ver esse outro mosaico bonito, ó, que vai surgir aí. É mó bonito. Vai surgir mesmo. Ó lá, ó a cabecinha saindo. Ó o bicho vindo. É legal. Ainda tem a formação do time inteiro ao lado dele. Que mosaico foda, né? A gente vê esses mosaicos com essas imagens assim na Europa pra caralho, né? E aí todo mundo fica pagando pau, posta no Instagram, não sei o que. E a torcida do nosso querido Leão foi lá e, mano, fez um puta de um show, mano. E fez um mosaico da hora pra caralho. E ele tá ali de treinador assim, ó, apontandinho. De Camargo. Caralho, vem coisa aleatória. Tá Rogério, sim. Zezé de Camargo, sem o Lucienis. Dentro do estádio de Morumbi. Vai. Soube que o Rogério quer fazer um desafio pra você estar disposto a aceitar? Hã? É, aqui, né, pra ele é bom, né? Eu quero ver lá. Aqui pra ele ela vai levar vantagem. Aqui tá no palco dele, né? No campo, com certeza ele vai ganhar o desafio. Eu já mandei até comprar o CD, buscar o CD. Já sei que vou perder. Por quê? Vocês fizeram uma aposta. Fizemos uma aposta. E a costeleta do Zezé? Pênalti nele. Três pênaltis, né, Rogério? Três pênaltis. Três pênaltis. Se eu pegar um, eu vou ter o prazer de ganhar o CD do Zezé. Se o Zezé fizer os três, ele vai levar... Essa não vai nem levar outra camisa. É a que eu tô usando, ele vai levar pra coleção dele em casa. E você tá apostando nele? Fofinho! Ô, Gerson, tá nesse vídeo. Apesar de ele estar jogando no meu campo, eu acho que... Eu subir no palco, eu também subo. O duro é só colocar o microfone e cantar. Mas subir no palco, eu também sei subir. Então, bater pênalti... Eu vou fazer o seguinte. Eu bato pênalti com uma condição. Qual condição? Eu vou estrear agora no Olímpico dia 31, né? Vou estrear no Olímpico, fazer uma temporada de mais de mês. E vai ter que ir lá no Olímpico um dia subir no palco e cantar melhor que antes. Você topa? Eu topo subir no palco, ficar do lado do Zezé e ouvir ele cantar melhor que antes. O fute show vai registrar essa daí pra você. Quem que é o fute show? Vamos procurar? Juntos. Fazer isso aí em Juntos. Isso não era meio que sua função de antes? Não, ó. Vou até gravar a tela pro pessoal ver, que é mó legal. Mano, você vai se fuder. Porque o que vai aparecer de sor-site que chama fute show? Quadra fute show. Ó lá, ó. Tá vendo, ó lá. É isso, mano. Quadra do mirão fute show. Mesa de fute mesa fute show. Merda. É isso, mano. Você não vai achar esse canal nunca, mano. Eu, na época de jogar de vars aos caralhos de interativo no pelo, eu devo ter jogado uma cinquinha no fute show. Tem fute show, não. Mano, babou, mano. Que susto. Nossa, mano. Caralho, eu quase parti dessa, mano. Nossa, mano. Eu fiz um leve cocô. Caralho, rodou a roleta. Defina pra quê, né, velho? É, eu acho que é assim, né? Se a pessoa não sabe o que que é fute show... Foi então uma música do Zezé de Camargo. Eu acho uma boa. Boa, né? Do karaokê eu gosto. Mas calma, vamos ver os primeiros pênaltis. Que é um desafio do Fred com o Zezé de Camargo. Daí deve ser 97 por aí, né? É por aí. Vai, o estilo da galera dos anos 90 era muito maneiro, né? Que é Zezé? Mirosmar? Bateu de Camargo, né? Viado. De Camargo. Ele deu, mano, um tapa e falou, hoje é no amor. É. Que mexe, ó. Caralho, mas é que, mano, pode ver que o Rogério nem escolheu o canto. Foi o áudio, cara. Foi o áudio. Tá sem áudio, porque é uma grande música do Zezé de Camargo que a gente não tem uns copyrights. Tá. Olha as placas de campo, super esticadinha. Ah, tá tirando, né? Também. Ele já meteu ali dois. Dois. O Zezé... O Rogério vai ficar... Rogério. Rogério vai ficar sem esse CD aí, vai. Não! O quê? Cadê o terceiro pênalti, Bira? Era pra tá aí, velho. Não, mano, era três pênaltis. A gente só viu dois. Mano, o Futshow fez uma edição péssima. Mas o Zezé meteu-lhe três ou meteu-lhe dois? Meteu-lhe três. Meteu-lhe três. Cadê a pó do terceiro pênalti do Zezé? Será que a gente não perdeu no nosso papo de brother? Vamos tentar achar. Não é possível que a gente cochilou a este ponto. Esse foi o primeiro. Golaço pra caralho. Aí depois... Será que não contou aquela dançadinha dele pulando, comemorando como um gol? Essa daí, ó. Não, porque ele tá longe da marca da Kaol. Mas será que a dança em si não é um gol? Por que você tá tendo de passar pano pro Futshow? Ah, velho. Porque você sabe que no fim você que errou, né? Olha, mano, ele ainda dá uma paradinha assim, assim, ao Zezé. Será que daria, viu, mano, gravar um desafio com o Zezé de Camargo? Em 97, porra. Vai, vamos ver a roleta que vai ter que cantar a música do Zezé de Camargo e derrubar toda a monetização do vídeo. Ah, eu mesmo. Aí, Bira, como a roletinha parou em você, você que vai ter que cantar a música que tá aparecendo lá, né? Então, a gente não sabe qual é, né? Lógico que ele falou, não sei o que, demais. Amar demais. Como é que é o nome da música? Vai lá no começo do videozinho. Ficar do lado do Zezé e ouvir ele cantar melhor do que antes. Melhor do que antes. Melhor do que antes, mais conhecido como algo a mais. Bem melhor que eu, você. Nossa, vem comigo, Brasil. É a Gabi Amarantes. É, a Gabi Amarantes. E agora vocês ficam com o Bira. Hoje eu decidi, estou de volta. Cara de pau, bato na porta. Peço por Deus, deixa eu entrar. Vem, Brasil. Viva! E vai, sua voz. Você só viveu pra mim. Sem razão. Agir assim. Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado. Aê, irmão Moza Paldir, cuidando. Fingamento. Tá com uma sacota do leiro, né? Tá com o mito mostrando ali, lembra? Tá com o palmito. O homem, o mito. É isso, o palmito. Tem uma história do quê? Quando ele quebrou o tornozelo... Achei que era o palmito. Ele ficava no vestiário, assistindo Jogos de São Paulo. Comendo palmito. E durante seis meses eu levei lanche de calabresa lá pra ele... De pão? Que que é isso? Os massagistas de São Paulo. Com o pezão pra cima e eu chegava com os lanchões lá pra dar pra ele. Foi um momento... E ele comia mesmo? Comia mesmo. Vinagrete? Já vinha com o vinagretinho? Farofinho ou não? Queijo? Também não. Queijo. Farofinho. E ó... É um bom canabra o sanduco. É verdade. Nosso freguês voltou! 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 Não entendi nada, mas gostei. O que que ele fala? Explica aí pra nós. Rolou uma provocaçãozinha de cem aí. Que ele fez um zero zero. Aí fez um zero zero? Aí fez cem. Depois mandou um... Mano, é que um goleiro fazia cem gol, viado. É pesado. Mano, porra, viado. Tem uns, mano, cem gols, viado. Tem atacante que não faz um. Que isso? Ele parou quantos, mano? Gols? 116, acho. 132. Se eu não me engano... Se eu não me engano, não sei. Apostinha? Bia, Bia, Bia. Já vi, mas vai. Apostem entre vocês. Eu vou de 125. 132. 121. Vocês querem o número total ou o número FIFA? Porque ele é diferente. Eu quero 117 sem vinagrete, mano. Tá, então eu vou de número da FIFA. Ninguém acertou não, hein, véi. 129. Eita, que... E aí, agora vocês querem tentar o 100 sem ser o número FIFA? Sem ser FIFA? Então, mano, 98. Você é louco? Não, porque não tem uma lenda lá que tipo, que foi o gol de número 103 no Corinthians, não foi o número 100? Não, dizem que foi o número 99. É verdade, existe essa lenda. É, um orgulho é cego. Mas como é que pode? O 100 FIFA não é maior? Geralmente? 100 FIFA é maior. É, não. Falei... Falei... bostinha. O centésimo dele não foi o último dele. Ele fez mais uma caralhada de gol. Muito, porque ele comeu o teu sanduíche de calabresa que... É, acho que eu vou dar o resultado, né? 131 sem ser FIFA. Foi 1 a 129. É bom pra caralho. Na quinta posição é hora do Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, brasileiro, trazendo games pra você. Semana passada e retrasada a gente não fez nenhum ponto. E a gente tem o nosso som aqui mensal agora. E estamos na penúltima semana de janeiro. Então temos que fazer ponto dessa vez. O jogo dessa semana é o quê? A gente vai girar a roleta. O cara que cair vai ter 30 segundos pra falar 10 ou nomes de jogadores ou nomes de times com uma determinada letra. E eu vou escolher a letra? E você vai escolher a letra ou se é time ou jogador. Mas não vai ver com o KW? Não vai ver com o KW. Ele é carrasco pra caralho. Para de ser carrasco, mano. Só porque você levou o soquinho, você tá putinho. Eu quero ver na minha vez, né? Quero ver, amigão. Não, mas mano, mas a gente fez uma disputa entre vocês dois valendo o socão, já que você tem toda essa... Podemos fazer, né? Lá pra março. Podemos fazer lá pra março, mano. Imagina que da hora. Vamos fazer dia 30 de fevereiro. Vamos. Então vai. Ai, mano. Nossa, velho. É muito chato esse bagulho. O ano inteiro vai ter isso, mano. Vai ser foda. A gente vai enfiar essa lanterna no cu do Santo Paulo aí, filha da puta. É, e não é do Santo Paulo do meme. Ou de pelúcia do caralho, vai. Olha o carrasco. Ele vem. Ele é ligeira. Ligeira. Olha a carinha do chikungunya na foto. Pauleta. Pauleta. Quem vai fazer a pergunta é o nosso querido Parreira. Vamos lá. Eu quero... Chu. Já prepara aí, mano. Eu quero um chá. Eu quero dez zagueiros... Toma no cu. Com a letra eu não sabia, cara. M de Maria. É... Manoel. Mercer Sacker. Mari... Murala. Marinho. São quatro segundos? Mengo! Mar... Ajuda! Marco Antônio. De viaje. Mar... Acabou. Que pego. Que pego. Maldini. Mercer Sacker. Marquinhos. Eu quero procurar o Marco Antônio, o zagueiro, pra ver se ele acertou quatro. Que ia ser legal, velho. Marquinhos. Ah, é muito fácil quando você tá com trinta segundos, você vê a mão na tua cara. Mano, tinha o Marco Antônio, o zagueiro, velho. Viu? Bom, Paulinho então, coraçãozinho da galera. Fica um bom lado quando eu perco agora. Seu próprio game. Porque você tá ligado que no final vai vir pior, né? É, eu tô ligado. É isso, no final você vai ser bobaquinha. Então vai. Deixa eu contextualizar? Posição aleatória da semana. Posição aleatória da semana é sempre bom. Tava rolando um resgate de um cavalo que caiu num buraco. E aí o cachorro foi lá ajudar, né? O cachorro? É. Que bonito isso. Que filme que é? Pets 2? O Segredo dos Animais. Pets e os Covid. Mano, não cabe um cavalo ali. Ah, cabe. Vai lá, vai lá. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Os caras tão tirando o cavalo. Vai lá, vai lá. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Puta, tadinho. Ah, que fantástico. Não, mas temos notícias, mano. Resgataram os dois, pô. Resgataram os dois, pô. Sucesso total. Em todo o Brasil, menos Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que acompanha as emoções de Botafogo. Técnico Frangueiro. Técnico Frangueiro. Mas, ô, você não te incomodava quando o Rogério tinha que pegar a bola e ele ficava parado? Você se incomodava com isso? Mano, assim, o goleiro, ele vive de pressão. Caralho, frase dura. Mas todo goleiro, assim, mano, ele tem que ter uma pressãozinha pra dar aquela defesa plástica, pra ele sendo promovido ali. Porque muitas vezes, se o cara só se colocar bem, ele já faz uma defesa simples e não toma o gol. O Rogério, se ele, como ele já era pica, como ele já era foda, então, tipo, tem goleiro que vê que não vai alcançar a bola e pula só pra, tipo... Entendeu? Tipo, falar que deu uma racinha. Ele já não, ele já falou, mano, quer saber? Foda-se. É verdade. Ele falou, quer saber? Ele falou assim, ó. Poucas. 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 Vai lá mesmo entrar no bagulho. Fica aí, caralho. Eu achava isso. Não, a disfarçada é a melhor, né? Ele tá aqui? Já. Mano, teve uma no Brasileirão ainda do ano passado. Que é aqui, ó. Popcorn with... Como é que é? Manteiga? Butter. Butter! Eu vou, mano, socar essa caralho aqui, essa porra! Filha da puta! Lembrando que o som não sai daqui, né? É, não tem nada a ver, é só a luz que eu fiz, cara. Caralho. Vai, roda aí, mano. Difícil, não é? É difícil, mano. É difícil, não. Sacanagem. Trabalho, filho. Ê, tchau. Biridim? Vem aqui, Danilo. Ah, sou eu que vou dar? Ah, legal. Isso aqui é que ele desconte a raiva de você em mim. Ah, aquele que é o filho da puta, mano. Eu sou do Benzão. Mas eu tenho que saber o que eu vou falar, né? Eu quero dez clubes com a letra P de Paulo. Valendo! Palmeiras, é... Parma, Palermo... Ahn... Por... Porto... É... Porra, véi. Que merda. Porra, véi, não é. Paraná. Flamengo. Flamengo. Ah, Tio Reynolds. Wendel. Ahn... Criciúma Paranaense. Puta. Criciúma Paranaense. Putas FC. Yes! Putas FC. Que que é isso, mano? Putas FC. Yes! Mano, Ponte Preta, Portuguesa, Panatinaico. Mano, não. Paraná. Tá vendo como foge, mano? É difícil. Knocking. Knocking. Mano, se inspiram nisso? Que assim, tipo... Por exemplo, eu não sei falar inglês muito bem. Eu me viro dando música de brinacinho. Dá mesmo. Já vi. Mas aí, mano, a gente canta música em inglês desde pequeno, né? E aí, a gente só emite uns sons. E aí, quando a gente cresce, a gente começa a entender as palavras, né? Mó fita, né? Mó brisa. Chico, você faz bastante isso nos seus stories. É, mas eu não entendo o que eu canto até hoje. Mesmo crescido. Canta um clássico do seu Instagram aí. Uma música international. Ah, pede aí. Qualquer canto. Você gosta. É da Amy Winehouse é boa. Rehab. Muito bom. É mais ou menos por aí, né? E a Amy vai levando aí. É isso, mano. O Chico, ele é especialista em fazer isso e ele é muito bom nisso, né? Porque eu tô falando isso, já não faço mais ideia, porque tá escrito aqui. Knocking on heaven's door. Mano, nunca que eu ia entender que era batendo na porta do céu. Do céu. Ó o Rogério. Oxi. Ó o Rogério, velho. Mano, volta ali. Ninguém vai entender do que tá assistindo. Mano, não é a voz do Serginho? Será que ele trabalhava com o Rogério? É o cara que trampa aqui com nós, mano. Muito obrigado. Ó, solta. É. Não é, velho? É ele. É ele. Porque é do Globo Esporte. É sábado. É. É ele. Mas tem várias matérias que o pessoal manda das antigas. No final aparece lá, reportagem de Sérgio Gandolfo. Foto. Outro dia eu fui pegar cobertura pra BTS e tava lá uma foto. Sérgio Gandolfo. Nem pôs crédito. Foda-se. Não, pedi autorização pessoalmente. Entendi. Mas quando encontrava, só fica falando é sábado pra ele e não explica. Gosto muito de fazer isso com as pessoas. Vai. O Axel Rose vem. O Axel Rose vem. O Axel. É o zagueiro que era do São Paulo. O Axel Rose. É isso, né? É difícil falar alguma coisa sobre esse vídeo, né? É verdade. É só sentir, né? Só crescer, né? Só crescer, né? Só crescer. Só crescer todas as carinhas. É assim, mano. Posso sofrer problemas por conta da frase a seguir? Mas não é todo rolê que combina com violão, né? Esse não combina mesmo. É genial esse. Não é, mano? Tem uns que cola um maluco de violão ou a mina de violão e o rolê fica chatão, né? Eu vou dizer que só combina o show acústico. Se o cara tiver dando um show acústico, combina violão. Em todas as outras situações do mundo, não combina violão. Acho que o que dá mais raiva é o... Acho que o que dá mais... Eu não vou falar isso aí, fudendo. Vamos daí. Não, agora. Você fala agora. Não, não, vamos daí. Eu me perdi na piada. Vai, vai, vai. Não, não, não. Me perdi, me perdi, me perdi. Desculpa, eu tô sem new. Ô, rolou a... A sireninha. A sireninha. A roletinha da galera. O Chico merece depois dessa. O Chico merece. Não, nem precisa rolar. É isso. Chico. Boa. Mano, essa cara do Chico. Não, isso é muito filha da puta. Porque a roleta... Todo mundo pegou a foto legal, né? De todo mundo. A minha foi no Instagram pra eu era mais idiota, assim. Que eu tirei zoando que não queria tirar essa foto e botar. Tudo bem. Vai. Vamos lá? Eu quero 10 centro-avantes com a letra C de Carilli. Cavani, Careca, Cristiano Ronaldo, Cristaldo... Clayson? Clayson é? Clayson. Clayson é? Cristian, que jogou no São Paulo, no Corinthians. Filha da puta. Dali, Dali. Dali, Dali. Falta pouco. Eita. A Dali bem. E aí, galera. Acabou! Acabou! Carai, mano. Vira pra lá. Ficou a maca dos dedos. Nossa, mano. 200 mil? Parece quando você dá aquele neira, neira, neira aqui, ó. Pô, mas você foi um cuzão, hein? Por quê? Pô, difícil. Mano, todos nós fizemos qualquer letra, velho. Ninguém conseguiu. Vai. Clube. Atlético Mineiro. Galo forte. Pingador. Caralho, o uniforme horroroso do Rogério, mano. Olha aí, parece um short de boxeador, mano. Do Rogério. Caralho, mano. Eu nunca tinha reparado que o Ronaldinho bebe água igual o Kiko. Cata aqui. Bye-bye! Tchau! 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 Mano, de um desrespeito, mas assim, fora do comum. Sorri? Sorri, é. Claro. Sorri. Que nem o Hernani Brocador quando perguntavam que era o melhor atacante do Nordeste, lembra? Fica o primeiro. Hernando é o segundo. Fica a minha pica. É isso, mas o Rogério não podia dar uma apertadinha na água aqui, assim, ó. Lauri. Não, eu podia. Só que ó, vá, só na carinha, assim. Entendeu? Porque aí é que é foda, entendeu? Porque o ídolo, né, ele não tem direito de retrucar as tiradas das pessoas. Eu sou a favor do retruque do ídolo. É isso, retruca, mano. Enfim, se for começar a cagar regra aqui... Os ídolos vão ficar maiores se eles retrucarem. Depende, mano. Não que eu seja ídolo de ninguém, mas por exemplo, no meu Instagram lá o pessoal é homofóbico, é xenofóbico, é racista, os caras podem falar tudo. Agora, tipo, vai qualquer pessoa da mídia dar o mínimo deslize, mesmo que não seja, tipo, intencional pra ver. Então, tipo, mano, quem não é da mídia, foda-se. Pode ser, mano, preconceituoso os caralho e aí quem é daí é isso. Mas é por isso que tá na mídia também, porque tem que ser uma, entendeu? Um bom exemplo pra família brasileira. É uma preguiçona, velho, de argumentar no meio. Não, não, é que acho que faz parte da responsabilidade, né? Lógico que faz, entendeu? Mas só que, tipo, você concorda que não deveria ser assim também liberado pras pessoas serem a torta e a direita? Ah, sim, com certeza. Entendeu? Não faz o mínimo sentido, entendeu? As pessoas cobrarem uma parada que elas mesmas não fazem. Sim. Mano, é muito alto. É muito alto, mano. Dá um gíris. Já foi o gíris. Não foi zero gíris. Não, mas pode girar que vai cair em mim. Pode ficar tranquilo. Deus é justo. Olha lá, ó. Muito bom, mano. Caralho, Deus. Agora eu acreditei, hein. Universo, os caralho, foda-se. Agora na roletinha. Aí, mano, tem um lugar que Deus tá aqui, caralho. Tá aqui, caralho. Porra. Imagina Deus tá falando, né? Não, pera aí. Deixa eu pôr na roleta no Fred. É isso, exatamente. Não, o cara tá com pouco e meio pra ler. Aí chegou uma urgenciona. E ele falou, não, isso aqui, realmente, você tem que passar na frente dos problemas. Ele dá a roleta assim, ó. Agora ele tá assim, 10 volantes com a lenta. Então lá vai. Você é o próximo a tomar ali o tapa ali. Quem vai dar ali? O Danilove da galera. O filha da putão da galera. O filha da putaço. Eu preciso agora, 10 meio campistas com a letra T de tatu valendo. Mano, tem o Taditi, tem o... Isso. Tiriric. Tiriric. Caralho, meio campista com a letra T. O que? Não tem nem o jogador. Tchab J. Caralho, mano. Tchumoychuk. Tchumoychuk. Faz seu nome, meio campista, ele é. Ah. Equilateral. Eu aceitaria, mano. Caralho, viado. Nossa, mano, eu ainda vou travar essa musculatura. Ai, dale. Acabou. Caralho. Ai, dale. Ai, dale. Tadei, caralho. Tchumoychuk. 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 Vai, vamos pra primeira posição. Fica aí, pô. Filha da puta. É, arrombada. Mano, ninguém fez. Mano, não dá. Ninguém. Em casa você pode brincar. Não vai ser. A pontuação mensal tá lá. Zero, 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 zero. Eu vou ganhar um mês. Vai ganhar um W.Ozinho pesado. Cara, eu achei que era tipo, mano, um arremesso de red ball. Tava lá, hein? Onde foi esse jogo, mano? Foi no Beira Rio, não foi, não? Foi no Bruno José. Foi na Vila Capanema. Olha a bola lá que ele pega, pô. Foda. Que chutinha assim? Foi o chutão aqui assim do Gerard. Olha que voltou. Steven Gerard. O Gerard pega aqui, ó. Não foi de mão trocada, né? Perde um pouco do brilho. Fui até ter buscado aqui com a mão trocada, mas foi uma bela defesa. Rendeu aí um título pra nós, né, Thiago? Mas se ele troca a mão aí, não pega? É, isso aí que eu vou falar. Vai! Vai no frame a frame aí, Chico. É que o lance já começa meio do fim, né? Meio cortado. O Bola já tá vindo. Mas, pô, o cara que sacou o celular aí e fez essas imagens, eu agradeço muito, irmão. Porque a gente jamais poderia mostrar isso. É, não. Até porque pra ter um celular em 2005 filmando assim... Isso devia ser no Japão, né? No... É, no Japão. E nem era celular. Devia ser aquela Cybershot, mano. Porque não tem jeito, né, mano? É... É da hora. Porque assim, o Rogério, ele é muito pica porque ele fez gol pra caralho no total de... Mil... Ih, caralho! 131 mil! É o Romário, né? Romário do gol, é isso, mano. Porra, mano. Que caralho! Eu tava pensando em outra coisa. Que isso! Só Rogério! Só Rogério! É difícil, matador! É difícil, mano. Foi, ele fez 131 gols na carreira, mas é da hora. O lance mais marcante e mais emblemático, ser uma defesa final. Ele é um goleiro, né, mano? Porque todos tem goleiro, mas só nós tínhamos Rogério. E a bola vai no ângulo pra caralho. É uma bola do Gerard. Do Gerard. Gerard. Do Steven, né? Steven. Do Stifler. Foi nesse final de semana, eu fui na casa do moleque. A mãe dele ia gostoso pra caralho. A gente começou a chamar ele de Stifler. Puta, média, hein? Não deu vontade de falar isso. Um moleque, mano. Um moleque, moleque. Um moleque? Parceiro da rapaziada. Não, achei que era um moleque. Não, achei que era um moleque. Era um moleque. Quantos anos a mãe? A mãe, suficiente. É? Mas tudo bem a gente achar a mãe dos outros gostosa. Eu acho várias. Mas é um elogio, gente. Só não pode ser escroto e falar, mano. Não, isso aí já é sacanagem. Se é um elogio, mas a gente não pode falar, será que é um elogio? Será que não é escroto? Vamos repensar essa. Não, mano. Aí que às vezes você não tem intimidade. Que nem pra gente. Tem menina que eu tô lá, né? Num momento um pouco mais íníssimo. Aquele negócio que tá rolando... Caliente. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. E aí, mano, você fala, nossa, caralho, isso é gostosa. Entendeu? É um elogio. Quando a mulher também pega e fala, mano, caralho, isso é gostoso. É legal também. É uma piada boa. É isso. Entendeu? É legal. Mas desde que você tenha intimidade. Imagina, a mulher tá falando, nossa, tipo... Ah, você aceita uma picanha? Nossa senhora é gostosa, hein? Não dá, né? A picanha eu não sei, mas você é gostosa. Nossa, mano. Mano, pra você saber de uma história, é um amigo nosso. Eu não posso revelar... Quem é o amigo? Com quem é isso? Será que é o mesmo desse amigo? Mano, é o... Mano, ele é gostoso. Então calma, essa é a história. Você vai rir pra caralho. Esse nosso amigo em comum, um dia a gente ia sair pra uma festa, e ele falou assim, Pra você. Não, eu falei pra esse meu brother que não conhecia a mãe desse nosso amigo. Foda, né mano? E o moleque fica meio furo. Cara que conhece a mãe. Aí eu subi, a gente subiu, tava lá na cozinha, os três. Eu disse que a mãe do fulano entrou, tá ligado? Aí você conhece a mãe dele, não é? Sim. Que isso? Não pode falar o nome dela. Aí ela entrou, e aí tipo, eu tinha feito uma brincadeira, né? Aí meu amigo que não conhecia a mãe do fulano, começou a ter um ataque de rir na cozinha, tá ligado? E não conseguia parar de rir. E aí o nosso amigo falou, mano, por que vocês tão rindo? Eu nunca tive coragem de contar pra ele por que a gente tava rindo, mas essa que é a história. E ele não sabe até onde. Mas enfim, mano, assim, o Rogério foi um dos caras que mais me tratou bem. Eu tava, mano, com um medinho lá. Peguei a assinatura dos torcedores do São Paulo. Eu tenho muita curiosidade de saber se ele ainda tem essa camisa. Na despedida dele eu peguei uma camiseta com os torcedores do São Paulo. E eles todos autografaram e eu dei pro Rogério, assim, tipo, porra, obrigado, mano. É nóis, tamo junto. Tava lá também, você tava em todas, hein? Caralho, viado. Tava trabalhando lá, cara. Então, mano, eu tenho curiosidade pra saber se ele tem. E também ainda quero fazer aquele desafio de falta com ele agora que ele voltou pro Fortaleza, no Castelão, com o público aberto. Portões abertos. Vamos produzir essa pra nós? Bora. É isso. Fechou? Rogério, um salve pra você, meus parabéns. Tu é um goleiro pica quando eu falo que você é um dos melhores goleiros da história do mundo. Eu falo que é o melhor goleiro da história, mano. Eu juro que é a minha opinião. Porque, mano, se o Rogério fosse, mano, do Liverpool, ou do Arsenal, da Inter de Milão, ou do Real Madrid, não sei o que, todo mundo ia falar. Mano, o maluco pegava pra caralho e ainda meteu mais de 100 gols. Então, mano, sim, você é o maior goleiro da história do futebol. Então, vamos acabar esse programa aqui com uma salva de palmas. Com aquela paradinha do Neymar, que foi da hora pra caralho. Vai tomar no seu cu. É isso. Tamo junto, Rogério. É nóis. Esse é o Fred Magias. Se você não assistiu o anterior, ele está aparecendo aqui do seu lado esquerdo. Se você não assistiu esse aqui, pode ficar tranquilo. Clica só nesse, porque o outro é uma bosta mesmo. Tchau. Tchau.